Léo Santana foi a Santos no estado de São Paulo para se apresentar no navio da Mix. Fica agora com os melhores momentos. Quem veio pra cá com o único e exclusivo intuito de se divertir, bota a mão pra cima, só pra eu saber. Só pra eu saber. Abraça o seu amigo. Abraça a sua amiga e diz o quanto você ama essa pessoa. Abra isso. Amiga, tamo junto pra vida. Fala pro seu brother, meu parceiro. Jamais iremos nos separar. Abraça o seu amigo e fala. Isso. E pula com ele. Pula com o amigo. Oi, oi. Pula com a amiga. Vai, vai. Pula com o amigo. É o seguinte. Vocês. Eu vou mandar até o 3 e vocês irão gritar. Chegou. Ok? Grita e chegou. No 3, você irão gritar. 1, 2, 1, 2, 3 e... O dono da porra toda. Bora. Toda. Toda. Yeah. Mas o dono da porra toda. Toda. O dono da porra toda. Mas o dono da porra. O taiwan tem comouso. Não tem comouso. O bilhão da porra toda. O tuber está feliz. O é o pudério descendo. Vai descendo, vai descendo, mãe. Vai descendo, mãe. E eu já tô vendo. Várias mulheres descendo. Eu já tô vendo. Muitos homens estão vingando. Descendo, vai descendo. Vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Várias mulheres descendo. Bora João Gomes Hoje eu vou chegar chegando Menor aí se preparando Parando da promoção Obrigado Som de buzinha Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo tira Levanta o copo que bebe Levanta a mão que não bebe, tem bem Joga a mão de cima e diz E eu já Parece ao fim de descer E eu já estou Bota a mão na cabeça Desça Joga a mão de cima e diz E eu já Parece ao fim de descer E eu já estou Bota a mão na cabeça Desça E pra ela descer, descer Vou pra ela descer, descer Descer, descer Pra ela descer É mais uma do GG Vai no balancinho 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 do GG Enche o copo dela Deixa ela em TV Hoje a noite é dela Hoje a noite é dela Deixa ela extravasar Ela terminou com o crush Menta logo um bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela tá sem freio Tem bloqueio Minha solteira é verdade Fazendo tudo pra mim Fazendo tudo pra me ver Eu já te esqueci Só me faz um papo Chama no piseiro Agarrado ou sobe Vai Importante é dançar Chama, chama Bora, Mário Bora, Mário Bora, Marista Chama Bora, Cheque Bora Vem de graça, pai Vem de graça Com o impacto Eu tô sorrindo Eu tô sorrindo Eu tô 5% de boa De boa De boa Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me Me fica perto Da sua menina Me apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me Me fica perto Aqui do seu peitinho Oh meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Me fica perto Vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Você me deixou Me fica perto Por gentileza Cruzeiro Mix Joga a mão direito Joga a mão esquerda Travendo o gengileza Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Agora juntinhos Abra o braço Abre a cabeça Aqui Estamos sorrindo A doa Estamos irmãos Sinto de boa De boa De boa E vocês E sabe por que Fico Mandando Abra os braços Abra os braços E canta Vai Aqui Graças a Deus Estou 100% De boa Apaixonadinha Não para não Mantenha o celular em cima Mantenha o celular A segunda parte da Marília Vai Cruzeiro Mix Oh meu neném Eu preciso do seu corpo Você Joga e diz E apaixonadinha Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Joga a mão e diga Pulsou Tirei Deve estar na culpadinha Deita com outro Contadinha E quem mandou Você ficar Eu tô sentando Eu tô E quem mandou Sozinho Parceiro Praga Foc Vai Vai Senhoras e senhores Que diz que ela não vinha Senhoras e senhores Do Cruzeiro Mix Anitta Dançando que eu Sempre que eu quero Não pare Mas como nem Se não tem minha agenda Pra tu ver E a ver Eu vou chamar De novo Estadio Vai Eu faço amor Gostoso Isso que te satisfaz Várias danadinhas Do contadinho Do pai Várias danadinhas Do contadinho Do pai Várias danadinhas Várias danadinhas Eu passo a língua No seu corpo E você se contrai Várias danadinhas Do contadinho Do pai Vai Vai no trezinho Dá uma funeragem Vai no trezinho Esse é o alunzinho Vai no trezinho Vai no trezinho Vai no trezinho Dá uma funeragem Vai no trezinho Vai no trezinho Agora prepara Prepara Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo O movimento é assim É um tal de Com 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 De novo Estão de Bombeiro em casa Não vem um atizado A mulherada chama Péia trabalada E hoje é todo O clima É umAGAMA O paredão zangado O grave tá batendo A mulherada sobe A mulherada desce Todo mundo vai fazer O movimento é assim Quem acredita que vai alcançar os seus objetivos Bota a mão pra cima, por gentileza, na moral Só pra você que acredita no seu potencial Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Agora, quem acredita que 2023 será um ano de bênçãos Põe as tuas mãos em cima E balança pro lado, pro outro, pro lado Agora só quem vai ficar rico em 2023 Põe as mãos, olha o lado e pro outro e diz Um, dois, um, dois, três, canta aí A Santinha perdeu o juízo, tomou Quando bebe, sai beijando Agora o mais importante da vida Quem tá cheio de saúde, pula Quem tá rico de saúde, pula Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de bebida Santinha Já acabou a bebida Santinha Abastece quieta na programação da Rádio Mix E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha Descendo e subindo Descendo e subindo por avenadina Todo mundo chapado Todo mundo chapado Todo mundo chapado Foi menina Foi putaria Foi menina Canta aí, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir Todo mundo chapado Foi o quê? Foi o quê? Foi menina Saia do meio Sem limites Daquele jeito Pai na dinheiro no bolso No cheiroso Na birua Só vale louco E no reflexo da lupa O bubu da rovinha Roda e canta a revoada Vai! Todo mundo chapar Todo mundo Foi menagem Foi menagem Em cima Todo mundo chapar Todo mundo Foi menagem Foi putaria Joga a mãozinha pra frente Seu atraso por favor E diz assim Vai safada Saia do meio Tô sempre 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 Tô sempre